Eu gostava de saudar, como é evidente, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Comissário, que é o Paulo Carlos Moedas, a Sra. Secretária de Estado, que é o Presidente, que vemos também aqui na nossa Comissão, e saudar todas as entidades aqui presentes nesta audição. Como é evidente, saudar, em primeiro lugar, o Sr. Comissário, e uma vez mais manifestar em nome do Grupo Parlamentar do PC, a disponibilidade que teve sempre para vir à Assembleia da República, e muito particularmente à Comissão dos Assuntos Europeus, tratar das questões europeias num momento importante, porque estamos, sobretudo neste momento, muito próximo do mundo cultural, das eleições europeias, e como já tive a oportunidade de referir, nós, a Europa, está a enfrentar um conjunto de desafios. Já tivemos a oportunidade de tratar e discutir muitos destes desafios em audições anteriores. Estamos num momento, e por isso a sua apresentação foi uma apresentação com um dos concretos, em que os cidadãos na Europa, temos que perceber o que é que eles querem, temos que perceber quais é que são os seus receios, temos que perceber também aquilo que eles esperam, e saber o que a Europa fez por eles. E na sua apresentação, quando o programa trabalha um documento extenso, e por vezes até penoso a ler, a sua apresentação foi isso mesmo, foi mostrar o que a Europa tem feito, o que é que a Europa pode fazer, e o contributo muito positivo da Europa para as nossas vidas, para o nosso presente, e como é evidente, para o nosso futuro. A discussão que agora ocorre, também tive a oportunidade de falar, ultrapassar as tecnológicas nacionais, nós estamos na Europa num período para eleitoral, e discute-se muitas questões nacionais, é evidente que os propósitos, e os grandes desafios da Europa são transnacionais, são claramente europeus, há temas que estão até na ordem do mundo na comunicação social, independentemente de serem mais ou menos importantes, a questão das alterações climáticas, o nacionalismo a crescer, o eurocepticismo a aumentar, o protecionismo, e também um conjunto de temas que preocupa as pessoas no dia a dia, que é o crescimento económico, que todos os dias nos toca, o emprego, e como é evidente, as políticas de imigração, que é outro dos temas que muitas vezes menos falam, talvez em Portugal, mas que no fundo está ligado a um conjunto de decisões que muitos países têm tomado nos últimos tempos. Mas eu gostava, sobretudo, de fazer um conjunto de perguntas ao seu Comissário, na sua área, precisamente na sua área, e gostava de sublinhar o resultado, o resultado do Horizonte 2020, que teve a oportunidade de gerir, teve a oportunidade há pouco de referir. beneficiou não só Portugal, os portugueses, os investigadores, as universidades, centros de investigação, mas também, e permite também, eu sei que também é muito, esta matéria também é muito cara, elementos da nossa diáspora, muitos, vídeos de Portugal e outros, lusodescendentes, que estão em grandes universidades, e centros de investigação, espalhados pela Europa, e que beneficiaram, claramente, deste programa. Há bocadinho, fez-me lembrar, casos de sucesso, e muito, muito, recentemente, o Reis e Sousa, que foi eleito membro, da prestigiosa Royal Society, onde o Einstein, que fez referência, foi membro, ao poder visitar o Nuno Nolid, que é o melhor cientista do ano, na Áustria, estes são claramente, exemplos, de cientistas, que nos orgulham a nós, que estão na nossa diáspora, e que são exemplos, claros de sucesso, e que este programa, permitiu, também, ter esse sucesso. As consequências positivas, da União Europeia, face aos 2 milhões e meio de portugueses, que residem no espaço europeu, tivemos aqui a oportunidade, de discutir, consigo, Sr. Comissário, a questão do sucesso, do Erasmus, e do Erasmus+, muitas pessoas, em Portugal, não percebem, mas o Erasmus, tem tido um papel preponderante, na aproximação, dos lusos descendentes, ao seu país de origem, inacreditavelmente importante, eu próprio, posso falar pelo meu filho, ter o seu percurso académico, que esteve aqui, através do Erasmus, não necessidade de não, isto é uma matéria, que por vezes nós, não esquecemos do papel, que estes programas, têm tido também, para uma dimensão nacional, daquilo que é, a globalização de um país, que tem o seu universo, repartido por todo o mundo. O Parlamento Europeu, como tive a oportunidade, de referir há pouco, aprovou, por maioria, agora, o texto, o programa, Horizonte Europa, tal e qual, como foi negociado, como fez, oportunidade de dizer, entre o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia, e também, o Conselho Europeu, e a Comissão, e que, este programa europeu, como é evidente, pôr apoio à ciência, à investigação, e à inovação. Foi, certamente, talvez, em minha opinião, a maior iniciativa legislativa, deste período, que há pouco tempo, fez referência, em vigor, 2021 a 2027, com um envelope financeiro, de 100 mil milhões, já vi, em alguns sítios, que pode, a 120 mil milhões, eu gostava de saber, quais as principais características, deste programa, que poderão, como é evidente, beneficiar, Portugal, e os portugueses. E para terminar, duas notas, uma delas, não vou ser muito longo, mas tem a ver com o que eu disse, tem a ver com o Brexit, não vou falar da questão, de ser uma potência militar, da questão económica, vou falar, sobretudo, do mundo universitário, do mundo da investigação, por todos aqueles, até muitos portugueses, que são alunos, ou que trabalham, ou que estudam, ou que são investigadores, no meio universitário britânico. E a pergunta que lhe deixo, é como é que vai ser possível, a cooperação, entre a Europa, e o Reino Unido, nesta área, sabendo que é um país, muito importante, em termos universitários, e tem das melhores, universidades do mundo, nas quais, há muitos portugueses. E termino, porque foi uma das suas últimas, palavras, na sua intervenção, com o, aquela iniciativa, de aproximação, e de estreita parceria, entre a União Europeia, e a África. E por isso, eu gostava de saber, como é que entende o seu comissário, Portugal, qual é o papel, Portugal pode ter, ou se pode ainda aumentar, o seu papel, na relação com a África, dado que Portugal, é claramente, os países da União Europeia, um daqueles, que maior ligação tem, e presença tem, no continente africano. e aí, Obrigado.